E a consequência de tanta chateação é um tutor frustrado, que é diferente do insatisfeito. Qual é a diferença? O tutor frustrado é um tutor que ele não consegue mais fazer nada pelo animal porque ele já desistiu. Ele tá frustrado, o que ele faz é pra ele realmente não parar pra olhar pra aquela situação, então ele ignora às vezes o animal, não por maldade, mas porque ele chegou no limite dele. E ele dificilmente vai sair dessa lama sozinho. Porque ele não tem ninguém pra estimular, ninguém pra incentivar, ninguém pra ajudar, pra ensinar. O cara que tá frustrado, ele mais ou menos, ele vai definhando. O cara que tá insatisfeito, o tutor que tá insatisfeito, não. Ele já procura uma maneira de resolver a insatisfação dele, porque ninguém conseguiu. Ele tá chateado? Ele tá. Mas o pensamento dele não é desistir. O pensamento dele é, eu vou ter que arrumar uma maneira, eu não sei qual é. É aquele tutor inquieto com a situação, né? Pronto. É o tutor que ele não tá bem colocado aonde ele está. Eu tô incomodado aqui, eu tenho que resolver isso aqui. Então ele vai arrumar uma maneira.